Bom dia Piauí, bom dia Brasil, não sei de que canto do Brasil você está me assistindo, tá? Mas hoje eu estou aqui diretamente na capital do estado do Piauí, cheguei de São Paulo com a Real Maia Provavelmente o vídeo da Real Maia vai sair primeiro, se não... se já saiu, vou deixar o link aqui na descrição Se você não assistiu, vai lá assistir, beleza? Hoje iremos para o litoral do Piauí, hoje iremos para Parnaíba, conhecer pela primeira vez aí Lembrando, tá? As praias lá, é em Luiz Correia, mas Parnaíba existe que ainda tem um bairro lá que tem praia Estou indo para Parnaíba, que amanhã eu já embarco na linha reativada pela Nova Itapemirinta A Parnaíba, Rio de Janeiro, então não perca, que vai ser uma grande estreia E hoje nós vamos percorrer aí, tá? Prevista aí, seis horas mais ou menos de viagem Passando por uma das principais cidades também aqui do Piauí, de grande importância E hoje a empresa que irá, que nós iremos aí, é a Expresso Guanabara Guanabara que tem uma atuação boa aqui na capital do Piauí, Terezina, tá? A garagem dela que não tem bastante veículo aqui, parte do Norte, que é Belém, Marabá Pra Fortaleza, João Pessoa, tudo passa aqui Os carros que vêm do Nordeste, Roma, Belém, tudo passa Tanto no sentido Belém quanto no sentido Nordeste, beleza? Fala o Nordeste e as capitais do Nordeste, Natal, João Pessoa, Maceió, tudo passa aqui Nosso horário é às sete horas, é um horário extra, porque hoje é feriado Agora são 5h55, cheguei aqui bem cedo, aqui me acompanha no Instagram Sabe aí, é a Maia foi bem... Pó É, o Maia foi bem pontual aí em questão do horário, tá? Era previsto 4h40, chegamos aí, faltando dois minutos pra três horas da manhã Tá aí uma viagem aí de mais de 50... 50 horas não, mais de 40 horas, né? Ia dar 48 horas, agora 6h30 da manhã, que eu saí de São Paulo, 6h30 Enfim, vocês são meus convidados a mais um super vídeo aqui no canal Tá lembrando, se não for se inscrevendo no canal, deixa o like E ativa a notificação pra você não perder nenhum vídeo, tá? Vem comigo, rumo a Parnaíba, o litoral do Piauí Essa daqui é a entrada, bem... Em Teresina, você se sente em casa, administradora aí, assinaste E logo aqui de cara, você já encontra o guinchê aí da Guanabara Que inclusive é o maior guinchê aqui, ó Pode olhar, ele pega uma lateral, a lateral inteira, ó Daqui até o final, lá, ó Aí aqui, ó, você pode comprar sua passagem É... você mesmo emitir ou comprar e ali é pra você ser atendido Resolver problemas e comprar passagem também E lá em cima tem uma sala VIP, tá? Aqui é tipo uma sala VIP também, área climatizada com bancos, tomadas Tem Wi-Fi também E o horário aqui de funcionamento é 24 horas por dia, tá? Então não fecha, eu cheguei 3 horas da manhã E estava aberta, então realmente Olha o tamanho do guinchê da Guanabara Se brincar, é até maior que Fortaleza Que é a grande operação da empresa Olha a área aqui é bem ampla Tem uma condicionada, TVs Pessoal, aqui tem muitas empresas também Empresas do Centro-Oeste Muitas empresas locais que rodam com veículos aí raros, tá? Vou ver se eu consigo pegar alguns lá em cima Aqui é o Satélite Norte, Terremalmai, Agenjoy, Catedral, Gontijo, Nacional Pra lá é a empresa regional, igual que a aviação 7 Regional que eu falo é do estado do Piauí, tá? Não especificamente Teresina Beleza? É, nos plataformas é de 1 a 4 Tá na parte de cima, então tem que subir Lembrando que a parte de cima É só embarque, tá? O desembarque é aqui na parte de baixo Porém, como o ônibus DD não passa na plataforma Eles efetuam tanto o embarque quanto o desembarque de DD Na parte de cima Ó, aqui ó A parte de cima tem um comércio local Deixa eu mostrar aqui pra vocês Mas tá fechada, tá? A sala VIP aí da Guanabara Subindo No caso você vai sentir a área do embarque É só você virar a sua direita Que você encontrará aí, ó Sala VIP Guanabara Agora já tem um vem das 8 da manhã Às 20 horas da noite Ou seja, das 8 às 8 Beleza? É, agora vamos pra lá mostrar muito não Pra o nosso vídeo não ficar tão longo Porque tem muita cidade interessante aí no trajeto Pra nós estar mostrando, né? Aqui é feriado Olha como é que tá o movimento Na parte da manhã aqui Bem intenso, hein? Olha, é um veículo local Da empresa local Fred Tour Guanabara Esse daí é o de Teresina Pra Cajoeiro É, 6 e 31 E o movimento aqui só dá Guanabara Só tem Guanabara Esse daqui é de Teresina Ah, não dá nem pra ver o nome O outro ali é de Teresina Pra São Luís também Ele sai diariamente Tem uns 3 horários por dia Guanabara Pra Teresina Pra São Luís E de São Luís pra Teresina E como eu falei pra vocês Tá, Guanabara Tem uma forte atuação Aqui no estado Do Piauí E no Nordeste, né? Hoje o grupo Guanabara Não é uma empresa Guanabara Mas o consórcio Guanabara aí É o maior grupo, né? De ônibus do Brasil Matou em mais de 18 estados Com a satélite aí Com o veículo 8x2 Lembrando que ela tem uma frota aí Com bastante veículo Tá 8x2 No caso aí O que chamam Na busologia de 4 patas Tem na Buscá também Ela agora que tá inovando aí Com a Comil Com o serviço de leito Cama De Goiânia pra Florianópolis Olha o São Luís Dando embarque ainda Assim como tem lá em São Paulo Ali também tem, ó Estacionamento Que os ônibus Ficam esperando O horário do embarque Tem um Real Mar E um satélite norte Aqui, ó E um A CIDADE NO BRASIL É, o veículo da VEI chegou, é 806, ou seja, 806, saída às 7 horas de Teresina, a linha é Luiz Corrêa, tá, que é a partida em Parnaíba, é mais ou menos 12 a 15 km, então é como se eu cidia um bairro para o outro, aí é via piripiri e é um horário extra, tá bom? Vou colocar minha mala, ó, recomendo vocês sempre colocar uma blusa em volta da mala de vocês, para não arranhar no bagageiro, então, igual, eu peguei uma blusa minha, mas só quando for embarcar, entendeu? Fora aí você tira a blusa, beleza? Tá lotado, né? Tanto na bagagem, quanto para embarcar O ônibus 17 horas, 15 e 14 minutos Já estávamos embarcando, seguindo viagem aí, rumo ao litoral do país Olha o satélite, já está saindo Vamos entrar aqui, em Guanambara, que tem a concessionária da Mercedes, então os veículos dela sempre vai ser Mercedes Um... Outro na 33 É, na água não tu? E aí, posse para as pernas, temos espaço, não, lembrando que aqui é um Gênesis Guanabara, mesma classe que nós viajamos do Rio Fortaleza, quem assistiu nos primeiros vídeos do canal sabe, estomado USB aqui embaixo. E a reclamação é essa, 3D, só que hoje vamos viajar 6 horas, daí lá viajamos 54, então bastante horas, hein. Vamos lá na Barra de São Luís também, não está aí, esse é a hora das 7 horas, o que está aí do lado é um G8, ele é o Natal Belém via Fortaleza, tá bom? E aí E aí E aí E aí O que é isso? Vamos lá. 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 ai que calor, a parada aqui é em Piracuruca, no Piauí, a viagem é no Piauí, a parada aqui para almoço, acho que parou até às 11h12 paramos aqui, cara eu não estou com fome acredita, eu tomei café quando sai de Terezinha e lá em Campo Maior, é, na primeira cidade que nós paramos lá eu tomei outro café, nós descendo, então não estou com fome, eu vou dar uma pesquisada aqui, no preço, em frente tem vários restaurantes, eu vi dois ali, 2 a 3 restaurantes, vamos ver qual é o melhor preço ai, qualquer coisa eu pego na marmita, se não eu como lá em Parnaíba, porque nós vamos chegar lá 12h30, entendeu, um horário bom para almoçar, então daqui uma hora e meia nós estamos lá em Parnaíba, pessoal, o ônibus está lá do outro lado, lá é 25, no prato pequeno, self-service com 2 pedaços de churrasco e o quilo é 69, e eu encontrei aqui o churrasco e o mamitex, valor de 15 reais, eu vou pegar, vou levar no ônibus quando não me der fome mesmo no fome, que é bom fazer com vocês, não estou com fome, olha ali tem outro restaurante, o negócio é só procurar pessoal, eu não recomendo vocês correr risco, igual aqui é uma rodovia, uma avenida, uma pista, não sei, só tomar cuidado, atravessar, apesar que lá também não está caro, 25, só que o prato é pequeno né, então, mas em comparação as paradas do sul, que nós costumamos parar no sul e sudeste né, olha aqui o churrasquinho, o rapaz está fazendo mamita ali para mim, 15 reais, bom demais hein, olha aí o pessoal que estiver passando por piracoluca, já sabe, churrasquinho do? do tetel, do tetel ó, aí com cante e barriga cheia, tá vendo aí ó, 15 reais, bom demais o preço, tem carne de suína, estango, carne boia, surdo, corpo, boi, frango, limpeza, show de bola Não, mas temos que falar a verdade, tá? Olha a marmita pesada, valor aí de 15 reais, gente. Ficou de outro mundo. Ah, interior sem o circo, no interior. E olha, o cara de Camaro fazendo a propaganda, hein? O melhor do interior é a propaganda aí, olha o circo. Propaganda de Camaro, tá? É hora de partir, hein? Isso acabou de abrir. Nossa, esquentou aqui, viu? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 É literalmente isolada É literalmente isolada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. É, terminou o rodoviário de Panaíba, por ser a segunda maior cidade do estado, eu acho que faltaria um rodoviário. Você vê, tem as plataformas aqui, mas os ônibus não entram, apesar de não ser ele também não entra aí. Esse carro da Odise em barco, tem barco aqui. Acabou, não sei se o embarco também é aqui. É, o veículo aí segue para Luiz Corrêa, tá? A cidade vem pronta, mano, aqui. Eu já vou estar indo aqui. Lembrando, tá? Quem só faz a ligação entre a capital e o litoral aqui do Piauí e a Salva-Nabara. Isso aqui é um breve resumo do terminal. Em breve vocês vão... Vão ver no próximo vídeo, tá? Coitado por Miren saindo aqui rumo ao Rio de Janeiro. Acabei de chegar aqui no hotel, peguei um hotel com 900 metros de distância da rodoviária. Paguei um preço razoável, um preço de 80 reais, mas por conta de aplicativo eu tenho desconto. Próximo à rodoviária tem muitos hotéis, tá? Eu não, como eu nunca tinha vindo, né? Primeiro que apareceu mais próximo na Booking, lembrando que nem todos os hotéis da cidade que é registrado. Aí eu peguei esse que era mais próximo. Mas na próxima vez eu já fico mais próximo em frente à rodoviária, que é melhor, tá? Andei a cerca de 900 metros. O quarto, pelo preço aí de 80 reais. Tá razoável. Não tem TV. Mas é isso. Bom, espero que tenham gostado da nossa aventura, tá? Muito obrigado por ter me ocupado aqui aqui. Lembrando, tá? Amanhã tem uma super viagem. Aí tá o Miren de volta ao estado do Piauí. Então não perca essa próxima viagem, que é a linha Parnaíba, Rio de Janeiro, na Nova Itapemirim, tá? Um beijão no coração de vocês. E eu fico por aqui, diretamente do litoral do estado do Piauí. O estado do Piauí, tá? Que é gigante aí, mas o litoral dele é 60 quilômetros. Então é bem pequenininho o litoral. Mas o estado em si é gigante, tá? Um beijão no coração de vocês. Eu fico por aqui. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí